Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, estamos hoje de volta no nosso Flyst Simulator 2020 E hoje nós vamos fazer um voo de London City, ó, tem um player doido ali, morreu Nossa! Caraca, cara, muito louco, hein? Eita, nossa! Então galera, nós vamos fazer um voo de EGLC London City, aí, airport, né? Airport London City, cenário da RBX aí, ó E nós vamos até Innsbruck, da RBX também, beleza? Olha que cenário da hora Enquanto o nosso avião vai alinhando lá, já deixei o avião tudo ligado, já tô tudo configurado ali Pra nós não perdermos tempo, ó Infelizmente hoje tá chovendo aqui, beleza? E eu mantenho o clima real, então Vai ser mais da hora sim, nós vamos fazer uma decolagem na chuva E beleza, vamos lá pro nosso avião, que está aqui, ó Pintura aí de 80 anos Air France, beleza? E vamos pra dentro da cabine, beleza? O avião já tá alinhado, nossa rota já tá ali Nós vamos decolar daqui dessa cabeceira, então infelizmente nós não vamos passar por lá, ó Pelos prédios ali, tudo Nós vamos decolar diretamente daqui, vamos naquele sentido, beleza? Pode ver a birutinha ali E aquele cara lá tá muito louco Beleza, já dei start na APU Já liguei a beacon aqui Aqui nós não vamos precisar solicitar táxi, beleza? É... Solicitar táxi não, solicitar Nosso pushback Então vamos só começar a startar os motores aqui Deixar assim por enquanto Beleza Pode ser posição de start, vamos ligar os motores Pra nós não perdermos muito tempo, né? Que a gente sempre inicia, é... Começa iniciando, ligando todo avião Mas eu já adiantei essa parte Já fui fazendo em off Aqui nós já pode desconectar a external power, né? Que a APU já tava ligada Vamos lá, vamos nos preparar aí Assim que eu já estiver iniciando táxi Que é bem aqui, ó A cabeceira Na hora que eu estiver ali Nós já... Eu já retorno com vocês Bom, galera Nós já estamos aqui com os motores Revidamente acionados, beleza? Já tá tudo ligado aqui Beacon e tal Beleza Agora nós vamos puxar aqui pra página de flight control Vamos fazer um flight control checklist Full up Check Full down Check Full left Check Full right Check Neutral Check Rudder Full left Check Full right Check Neutral Check Flight control checklist completed Beleza Já vou aqui Armar o spoiler Colocar nosso flap na posição 2 É... Eu iria ligar o nosso waiter radar Mas vou ligar depois que decolar Porque senão atrapalha a enxergar Porque é muito, ó Quer ver? Olha lá Então eu vou deixar ele assim Depois nós ligamos ele, beleza? Hum... Vamos ligar a nossa luz pra posição de táxi Na hora que nós chegar ali na capiceira Nós ligamos o nosso T-Cast Não sei se eu tô esquecendo de nada Que eu tô fazendo bem rapidinho o vídeo Já setei aqui o nosso barômetro ali Vamos soltar aqui o nosso Park Break Esqueci de travar a porta aqui Beleza Tá travada Nosso Wincher Predict Está em um Em... Está um, né? Alto ali Olha o que que falta aqui Auto Brakes Colocar em máximo Só depois Porque senão Quando eu apertar o botão de freio Eu saio Eu tenho que mudar ali É... Vamos A cabine Beleza A cabine aqui Depois eu aperto o teu config Depois que nós alinharmos a pista Então vamos lá Nós vamos decolar em Toga Beleza Vamos ligar o FlyDirector aqui também Deixa eu colocar brilho nessas telas aqui Brilho Muito brilho aqui Beleza Não sei se eu pego dali Eu vou pegar dali Pra gente aproveitar o máximo possível de pista Beleza Obrigado Beleza Vou preparar aqui pra alinhar Eu vou ligar essas luzes Vou ligar o wing Vou ligar o strobolite aqui Vou ligar você Deixa eu vir aqui Vou ligar você T-A-R-A, beleza Vamos lá galera Vou alinhar bem alinhadinho ali Eu poderia colocar agora o autobreak Mas olha o que acontece quando eu aperto o freio Olha lá, ele sai Então eu prefiro deixar assim Ah, já apertei de novo, mas beleza Vamos ver se o doidão vai aparecer por aí Já tá tudo certo Vou ligar aqui pra posição de toga Vamos alinhando ali A pista é curta Agora eu vou apertar o toga config aqui Beleza Beleza galera, estamos alinhadinho Não, eu acho que estamos Estamos, né Vou deixar o copiloto fazer essa decolagem Ou não Vamos de piloto mesmo Comandante Então vamos lá Eu vou apertar aqui Vou ter que apertar o freio Então vai sair o autobreak aqui Vamos soltar o cronômetro Soltei aqui a velocidade Manual toga, SLS, Runway, Autothrest Blue Vamos embora galera One hundred knots View one Rotate Olha o cara, tá no meio da pista O maluco Nave green Nave green O pilot one Olha Topzinho pra colocar em climb Speed climb Um pouquinho de turbulência, né Deixa eu vir aqui Atenção das wings aqui Desarmar aqui Esse coisa aqui Eu não sei porque tá assim, ó Até no 787 Tá assim também Vai ganhar velocidade Colocar um pouco de brilho aqui também Beleza Deixa eu tirar rapidinho esse negócio aqui Essa assistência Que eu tinha pousado num No aeroporto muito grande E não sabia taxiar no gate Que o coisa tinha me mandado Aí, beleza Vou deixar aqui tudo co-piloto Porque Melhor E rankevando Um pouquinho de água ali no Deixa eu ir na carta aqui Rapidinho Eu acho que era Prode Colocar aqui uma carta com ELS desse aeroporto 6.000 Então agora já pode passar pra stand by E stand by aqui Tem que deixar 10.13, né Acho que é 9.2 É 9.1 mesmo Deixa assim Agora eu vou ligar aqui O Olhar meteorológico ali, ó Mais colorido do mundo Redução normal Redução normal pra ele acompanhar a velocidade ali Decolei aqui na posição de start Porque o tempo tá feio, né Então decolei assim Na hora que nós Passar desse tempo aqui Nós mudamos Dá pra ver nada Absolutamente nada Deixa eu ver Deixa eu ver na MCD Ou se tinha alguma restrição aqui É 9.000 Deixa eu ver Deixa eu ver aqui É É 3.9 Aí Estamos saindo das nuvens O tempo não tá legal não, hein Nossa, velho Olha isso, cara Vou mandar ele subir Esse bug aqui é normal Quando você sai na câmera de fora De volta pra dentro Ela dá um bug ali Não é sempre não É as vezes, ó Passamos de 10.000 Vou desligar aqui Essa daqui já deveria ter desligado Essa também Os cintos ainda vão continuar assim Agora o avião vai buscar aquela velocidade ali, ó Pra aí nós começarmos a subir O vídeo sem muita enrolação hoje, beleza E vamos ver como vai estar em Innsbruck, né Nossa, velho Agora nós vamos começar a subir, ó Eu admito que nem eu nunca peguei um tempo assim A não ser quando eu fui tentar entrar dentro do furacão lá Muito louco, hein Estamos com o ventinho Pegando o nosso narizinho ali Estamos subindo, ó Nossa, olha isso, galera Mas vamos passar dentro dessa daqui Mas tá de boa Eu acho que é essa daqui, ó Mas eu acho que tá de boa Se tivesse vermelhão igual tá ali, ó O rosa é o limite, hein Eu acho que o certo era nós meter um HDG ali E ter desviado Mas agora não dá mais tempo, não Vambora Vai balançar um pouco, hein Fiquei olhando pro temporal lá fora E não dizia Olha, os tubos de Pitot parou, hein Eu acho que é isso Congelando Voltou Voltou Beleza Voltamos Saímos Cruzamos já, ó Certo era eu ter desviado, né Mas vacilei ali no Fiquei Não prestei muita atenção Vambora Não ali Mas nós já vamos fazer a curva aqui Já Vai ajudar pra mim Vim aqui Passar Passar pra Off Vão que vão, galera Só não vem zona, ó Será que nós vamos apreciar o cenário de Innsbruck também? E olha o tempo Bagulho feio mesmo, hein Deixa eu vir aqui Pode desligar, né Não vai dar nada, não De resto tá tudo feito, galera Agora vamos curtir um pouco o voo, beleza? Vamos nessa Bom, galera Tamo em cruzeiro já, ó Ainda o tempo Permanece bem Fechado, ó Não dá pra ver nada Eu quero ver quando nós vamos pousar lá em Innsbruck Que é entre as montanhas, né Vamos ver como vai ser o pouso lá É... E bom, galera Lembrando Se você ainda não se inscreveu Gosta de voar aí É... Participar de uma VA Passa na Azul Virtual, beleza, galera? A VA muito boa Muito top lá Galerinha sempre Pronta em ajudar aí, beleza? É... Então... Aquela merda do... Do Skymax E aí deu uma quedinha de FPS Mas fora isso Foi Lite, beleza? Então, galera Não esquece de estar Passando lá Se precisar de um suporte aí No seu... Lembrando, galera O suporte não é ensinar você a ler carta É... Ensinar vocês a... A... Como ligar um avião, beleza? O suporte é tipo otimizar o simulador do seu computador, beleza? É... É isso daí o suporte Por exemplo Instalar... Por exemplo, você não quer instalar cenário Você vai lá Eles já vão instalar tudinho pra vocês, beleza? O suporte é isso Não tem galera que vai se confundir aí Por exemplo A achar que o suporte é pra... Dar aula de como pilotar um avião, beleza? Então, o suporte é pra otimizar aí o simulador do seu computador Essas coisas, beleza? Então, vamos lá Estamos a 35 minutos de voo É... Segundo o nosso cronômetro, né? É... O voo é de aproximadamente... Uma hora e meia Então, ainda temos uma horinha aqui de voo Vão que vamo Vamos nessa Scott, beijos Tchau, tchau Tchau, tchau Bom, galera Já começamos a iniciar a nossa descida aí, beleza? Estamos descendo pro nível 230 O meu avião já tá iniciando uma redução de velocidade aqui É... Vão aqui vim... Na página de performance Vamos... Dar uma configurada aqui É... Deixa eu ver o metal lead low e... 10,11... Temperatura de 6 graus... Tá pega... Tá frio lá, hein? 210 por 0,2... 210 por 0,2... Então, vamos pousar na 0,8... Nível de transição, segunda carta dada pelo ATC... Vou colocar... Deixa eu ver aqui... Só um minuto... Só um minuto... Só um minuto... Bom, então... Vamos aguardar aí, né? O ATC... Dá uma olhadinha aqui em outras cartas... Apesar que ele não... Não canta, né? Os mínimos... Teto lá tá baixo, hein? Deixa eu ver como que tá lá... Rapidão... Fio, poucas nuvens... Poucas nuvens a 1.500... E esparço a... 700... 700... 700... 700... É 7.000, né? Beleza... Beleza... Vamo que vamo... Estamos chegando na altitude que isso foi pedida... Vamo lá... Se preparando... Pra pousar... Desce para 13 mil... Vamos... Confirmar a instrução aí... Setar 13 mil aqui... Iniciar a descida... Depois na hora que a gente for ingressar nas nuvens, lá, essas coisas, vai fi, desce, aí, descida, na hora que a gente for entrar ali nas montanhas, eu vou desligar, eu vou, porque não funciona, né, se não eu colocava o terrain radar aqui, e o, uma meteorologia aqui, ou vice-versa, tinha que ser o terreno aqui, né, mas, aí eu tenho que desligar aqui o nosso radar meteorológico, e setar o nosso terrain radar, pra gente ir indo entre as montanhas, eu vou, já, colocar agora, vou deixar assim, deixar só o instint predict, não, eu vou deixar até ele ligado aqui, que não dá nada não, deixar um pouquinho do zoom, Estamos descendo Na hora que eu ia falar aqui, pra setar algum, algum altímetro, nós setamos o altímetro e já era E tomando um tererézinho aqui, né, por causa do calor Olha Top, hein Um pouquinho de gelo, né Acho que tem que desligar, né Vamos ver como que vai estar lá, pra fazer essa aproximação Dá uma olhadinha aqui, rapidinho Vamos ver como que vai ser a aproximação lá Beleza Mas basicamente, nós vamos fazer a curva aqui, ó Entrar em linha reta e fazer A curva pra alinhar na pista Sem muito mistério Vou colocar aqui no 40 Já que ela, né, tem que estar atento aqui, ó Uma cidadezinha ali Bastante montanhas, ó Mas basicamente, né, tem que estar atento aqui, ó E aí, né, tem que estar atento aqui, ó Beleza, 13 mil Vamos ver o que a torre vai falar pra nós Olha Olha essas montanhas, cara Olha isso Olha isso Olha lá Aí, pediu pra nós colocar o altímetro aqui Em... Vinte e nove, nove, um Montímetro vinte e nove, nove, um Vamos fazer uma outra curvinha aqui Agora o aeroporto Tá bem por aqui, ó Então eu acho que tá ali atrás, ali Top, top Não mandou nós descer nem nada Vamos mantendo, então Também descer aqui é foda, hein Tem que descer meio ligeiro Ó, o aeroporto tá aqui O aeroporto tá por aqui, hein Nós já vamos voando e observando aqui, né, as coisas E dizói, né Olha Colocar pra... Na câmera de fora Outro Vamos ver se ela não falou nada. Ainda não. O aeroporto está ali, na frente. Ah, deve estar atrás daquelas montanhas ali. O pior lugar ali que está. Beleza. Então vamos mantendo aqui, né? Mas ele tinha apanhado a pista 8. E agora ele manda a 26, né? Beleza. Mudou, né? Então o localizer aqui, né? Ah, a cidade ali, ó. Acho que o aeroporto deve estar por aqui, ó. Até que eu esqueci, era para ter virado já. Porque não é passo a dar as nuvens. O aeroporto está por aqui, ó. Queria já ver ele, né? Eu acho que ele é atrás dessa montanha. Ou mais ali, ó. Devine por aqui, ó. Todinha. Todinha aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau! vamos ver se mudou alguma coisa aproximação, ele mandou descer, desce para 9.500 pesos na mãe olhando aqui, depois eu assumo aqui a tática de descida não sei não essa descida aqui um pouquinho mais de boa aquelas montanhas ali não vai dar bom não 29.94 agora a China vai passar muito perto essas montanhas aqui não era para diminuir ae vou fazer isso daqui um pouquinho para sair desse pico ai 2.500 1.50 1.50 2.50 2.50 carbonara 2.50 colando no na montanha né 9.500 já estamos chegando ligar aqui poder armada beleza vou voltar no nave aqui ele não vai passar nessas montanhas já estamos na altitude que ele pediu vou mantendo enquanto vou colocar meu tereré aqui qualquer coisa faz uma intervenção novamente a pista não é essa é quando ela vai fazer aquela curvinha lá deixa eu ver aqui o negócio é a 26 está aqui então nós vamos mudar para uma aproximação na 8 visual nós vamos primeiro fazer a curva ali para nós chegar pelo menos na rota do nossa que é aquilo ali olha falta muito ainda fazer aquela curva aqui ó que é desviando essas montanhas mais altas aí eu solicito a aproximação na 8 bom e vamos lá para não ficar muito longo vou dar um corte na hora que a gente tiver mais ou menos aqui ó já inicio beleza de volta bom galera olha lá como que está o tempo em Sbrook vamos descer aqui para 9 mil que ele o controle pediu para nós descer ele não quer descer vamos ver o vento como que vai estar mas vai ter que chegar ali para ele querer descer ó vamos ver vamos ver como que está o vento dá uma olhada aqui rapidinho o vento está variante e aí galera a aproximação vai ser essa mesmo beleza e aí galera a aproximação vai ser essa mesmo beleza acho que já dá para levar na mão né 7.200 e aqui então aqui eu já posso ligar o Dwayne Radar vamos ver, olha beleza, já estamos autorizados para descer beleza galera, tudo liberado pista está à nossa frente eu vou baixar o trem de pouso spoiler armado primeiro prep para vamos começar a reduzir a nossa velocidade para o pilot off nossa, olha a pista onde está velho entregou certinho controle vamos descendo aqui vamos aí é é é é é é já vão dando flap alinhar vamos ligar isso aqui, ligar isso estamos com o flap full e desalinhado pra caramba mas vamos lá manter aqui ajustar o trim aqui pra não manter uma razão desse da boa deixa eu vir aqui deixa eu subir um pouco mais esse nariz estamos descendo muito rápido usar o trim aqui pra me ajudar beleza na verdade a aproximação que eu queria fazer era vindo dali eu fazia a volta e descia ali vamos pousar ou o vento variando tinha dado no metar mesmo que o vento está variando vou até colocar uma velocidade mais baixa aqui vamos alinhar vamos alinhar acho que minha câmera está muito baixa já não vai pousar fora do aeroporto 500 500 porra lembrando que pouso bom é aquele que todo mundo sai vivo então vamos torcer pra isso do trem pra me ajudar aqui 200 100 100 60 50 40 30 20 retire 5 nossa vocês viram a jogada que deu ali de lado ó viu pensei até que tinha batido em alguma coisa é pela biruta ela não fez nada errado não só o pouso né vamos virar aqui vou desligar vamos lá vamos lá vamos lá tá Deixa eu tirar o Duranadar aqui, Predict Insure, Restart nessa APU, Nossa eu não sei o que aconteceu ali, podia ter replay pra ver o que que aconteceu, bem ali o avião tava certinho Do nada ele deu uma jogada de lado que eu vou falar Beleza Aqui tá off, beleza Bonito hein, olha Próximo vídeo eu vou fazer saindo daqui de Sbrook e indo pra London City com essa mesma livre Ah, pousamos certo, acho que aquela balançada foi os entros variáveis que tinha falado no Metar Inclusive deixa eu ver aqui Deixa eu desligar a luz de táxi Tá toda a galera ali esperando Depois do nosso belíssimo catrapo né Bora ver Aí tio, tô virando, tô virando Vou levantar a câmera assim pra mim ver quando ele vai mandar parar né Essa câmera que eu coloquei aqui não tá muito legal não Tem que ser assim ó, de toquinho em toquinho Peltar um Peltar um Peltar um Peltar um Meu Deus Beleza Beleza Voo concluído ó Uma hora e meia de voo Vamos continuar aqui Aqui na torre Serviços de solo Vamos solicitar aqui Vamos solicitar aqui o nosso negócio de energia Solicitar uma rampa Os caras da bagagem Os caras pra tirar a sujeira de Alguma coisa Beleza, a PU já tá aqui A external power já tá aqui Vamos desligar a PU Beleza Beleza Vamos pro lado de fora ali Top hein A galera já vai descer ali também Desembarcar ó O cara vai encaixar lá certinho E é isso aí ó O que é o D-Linsbrook Da Hora V-X Esse avião tem até no No X-Plane No X-Plane Também tem ele Quer dizer que eu não sei se é player O que que é não Mas beleza É isso aí Bom galera E assim nós vamos encerrando esse vídeo Espero que tenham curtido aí o nosso voo Se curtiu não esqueça de tá deixando o like Tá se inscrevendo no canal Beleza galera E é nóis, valeu, falou, abraço Deixa eu abrir o cockpit aqui pra galera que for Vim visitar aqui a cabine E fui galera Se sobreviveu alguém né Pra vir visitar depois desse catrapo